Não, vacinas não causam desmaios. Os desmaios, ou também conhecidos como síncopes, estão associados ao medo. Medo da agulha, o medo de sentir dor, o medo da pessoa que vai administrar a vacina, alguma ansiedade e não propriamente ao produto que a pessoa recebeu chamado vacina. Não há comprovação em hipótese alguma que esta reação desmaio esteja associado a um produto de imunização. Desmaios após vacinação é mito. Legenda por Sônia Ruberti